Então vamos começar mais uma semana de atualização aqui em Sanxia Weekly, inclusive né, essa atualização veio com uma peculiaridade, vai ser uma atualização tripla, já que a GTA Card vai entrar de férias aí na semana do trabalhador lá na China, de acordo com o que a galera tá falando aí, então eles já, pra programar as férias deles, já deixaram três atualizações aqui pra gente, a gente já tem informações aí das três atualizações, então eu vou passar todas nesse vídeo. Então sejam todos bem-vindos ao mais do canal do Nenx Sanxia Awakening, começando pela semana 1, a semana de hoje. Então o que acontece? Temos aí o banner da Seraphina, uma personagem que dispensa comentários, é um dos melhores custo-benefício do game, você já começa, tem uma Seraphina jogável 1-3-1-3, eu até tenho um vídeo, se não me engano, com Seraphina, até foi um aqui, dando uma mitada, quando eu fazia vídeos de gameplay com personagens sem upskill, então é uma personagem que dispensa comentários, se você quiser agregar um pouquinho mais de valor pra ela curar também, é 1-3-4-3, né, ser upskill 3 dela pro level 4, pra que Tsunami curar, ok? Então, essa aí é a personagem do banner, que é muito OP hoje no game, e como já disse, os melhores custo-benefício, né, quando você vai ter um personagem EX que vai ser jogável com apenas 12 livros, né, 12 livros, então é muito OP. Então, tem vários vídeos de dicas aí, gameplay, review da Seraphina no canal, se dá uma pesquisada, nem play, que deve parecer mais de 5 vídeos aí, tanto de review, análise e também dicas de PVP, ok? Temos aqui o Despertar da Armadura de Sukiyo, mas é isso, o Sukiyo já está disponível, já temos análise e primeiras impressões dele no canal também, pra quem quiser ouvir aí minha opinião. Continuando, temos aqui o novo Gordon, né, o novo personagem aí, ele é uma unidade muito flopada, tá, só que ele tá 100% Pay to Win, o lance é, que o Gordon, querendo ou não, a gente tem a mecânica de templos e mecânica de vínculos, que a gente precisa ter todos os personagens, OP, todos os personagens, pra favorecer outros personagens, outras unidades. Então, pra quem é P2W, pra quem joga mais competitivo, vai fazer esse investimento, né, a GT monetizando aí personagens classe A, mas como eu não sou competitivo, né, jogo por diversão e passatempo, então, vou dar aquela skipada, obviamente, né, só free to play, não gasta aqui com o jogo, e devido a isso, esperar o momento que a GT vai lançar ele de graça aí em algum evento pra gente, tá, mas no momento, ele é somente Pay to Win, tá. Esse outro banner é o Sorteio da Sorte Diário, que é um novo sistema de recompensas diário que a gente tem, que eu vou mostrar aqui pra vocês também como é que funciona. Acabou os banners, mas deveria ter mais um banner, que, de acordo com os spoilers, né, que eu passei aí no fim de semana, teríamos que ter o PVP Melee, né, então, no sábado, domingo, deve ter lá no Festa do Castelo, a página do Mundo Subaquático, que é o que foi spoilado, né, que eu passei aí pra vocês, mas vamos confirmar no fim de semana qual será o PVP Melee, e aí vocês poderão jogar, caso apareça, né, o banner do PVP Melee, aqui no, na página de eventos Festa do Castelo. Referente ao mercado, não teve nada tão atrativo assim, essa semana, nem nada de uma doleta, mas do mesmo, né, dos eventos que temos aí atualmente também, tá ok? É, continuando, a gente vai ter aqui também, no Store, não atualizou nada, né, não chegou aí o Asmita, não chegou o Albáfrica lá pra gente, Loja Estrela atualiza aí a partir de meio-dia, né, então, se você tá vendo até meio-dia e não pegou resgate, tá vendo a partir de meio-dia e já tá com a nova rotação pra resgatar também. Falando dos eventos desta semana, indo aqui pro Festa do Castelo, temos aqui, então, o login diário, né, pra gente pegar aqui, é, sete baús flopados do Sukiyo, tá certo? Lembrando que se você abrir três baús flopados do Sukiyo, você também tem essa restituição aqui, de dois oricalcos divinos e mais um baú pra virar poeira, né? E também temos aqui, abrir três baús diários raros, então, né, não esqueça de sempre abrir em três em três aqui, né, então, sexta e segunda-feira, abra aí os seus três e você ganha aí mais poeiras aqui, tá ok? Recrutamento de camarada continua, temos a recarga contínua aqui, que tem um custo-benefício muito bom, afinal de contas, é um upskill da Serafina, ou seja, são dois livros azuis, e aqui o Gordon sendo lançado 100% Patreon na sua estreia aqui do servidor global. No Emporic Games não veio nenhuma troca também tão legal assim, né, mas como eu vou dar aí 60 cheiros na semana na Serafina, já fiz aqui a minha troquinha nela. Temos aqui o sorteio da sorte, eu já rodei aqui, veio a tranca pra mim, beleza? Mesmo que você pode rodar uma vez por dia, vai durar aqui 28, 29 dias, e a cada X tentativa você ganha alguns fragmentos extras do Milo, né, então 5, 15, 20 e 25 tentativas, você ganha alguns fragmentos, que no total vai dar 120, ou seja, podendo pegar um Milo gratuito aqui também, fora todas as recompensas que você vai ter aqui, que na somatória, né, de todo mês, vai dar uma quantidade muito boa, então uma boa adesão aqui. Esse evento é quase certo que ele vai vir mensalmente quando vem um pacote de personagens antigo no Códice da Reencarnação. Entrou o Sage, que deve ser o próximo a entrar aqui pra gente, mas o Sage, ele não entrou por motivos óbvios aqui, porque ele é uma unidade nova, eles não vão deixar, né, um Sage ser dado aí gratuitamente. Acredito que só vai acontecer essa mecânica quando lançarem um pacote de unidades antigas, igual a gente anda recebendo aí mensalmente, beleza? Então a rotação atual foi o Milo, eles sempre escolhem um, né, lá no servidor chinês, já teve três, aqui já teve o Camus, teve o Aioria, e tá tendo o Milo lá também, tá ok? E aí na próxima pacote vai vir aí uma dos todos os personagens selecionados, tá ok? Vocação temática é a instituição aí, né, da Serafina, né, quem gasta cupom tem sua instituição, missões éticas e acabou. É referente à semana atual, é essa, né, não é uma semana ruim, porque a gente tem o PVP Mili, beleza? Não esqueça que o PVP Mili vai valer por essa semana e semana que vem, fazendo aí que a gente ganhe aqui pra participar um livro azul extra, quem não participar pegar mais algumas bilhetinhos aí. Outro detalhe, que eles já anteciparam também os diamantes aqui pra gente, né, então como são três semanas que essa atualização trouxe, já deu as 200 diamantes pra cada semana também, totalizando 600 diamantes. É, pelo que foi me passado até o momento, não foi encontrado nenhum bug, porque até mesmo se encontrar algum bug vai durar três semanas e não duas semanas, isso aí é um problema de ter uma atualização por um período muito longo também. Ok, agora nós vamos para a semana 2, né, começando aí a parte dos spoilers das próximas semanas. A semana 2, além de ter a continuação do PVP Mili, né, que vai contar com o evento para a segunda semana, teremos também o banner, é um personagem muito AP, né, tá bem relevante aí no meta, que é o Shura Divino. Então, se você tá querendo aí o Shura Divino, fica ligado que na próxima semana, daqui a sete dias, ele vai aparecer, é um personagem bem relevante aí no metagame, tem uns combos muito fortes de build tapinha, Sagsapuri e Alone, com o Shura M&M e a Yoro Divino também, pra dar sua dupla ação. Então, ele é, aquelas builds de Death Toe também, ele consegue dar às vezes hit kill em todo mundo aí, e vencer já na rodada 1, é muito AP. Além disso, vai vir a skin flip, e vindo a skin flip, também vai vir a skin do Shura, que já tá aqui, spoilado pra gente, a do Shura Divino, tá, que é uma skin que eu acho muito top, né, pra quem gosta aí de jogos de fantasia medieval, já temos aqui o Shura, qual que é o nome dele? Ah, não sei qual que é o nome da armadura do Shura aqui, não. Mas ele tá muito top, tá com a paleta bem legal, né, tem aqui paleta de cores da sua ataque, né, muda sua animação, ela fica roxa, então tá muito legal, aquelas skins que dá gosto de ver, né, que não é somente a veste, mas também muda aí a animação, né, mudando no caso a paleta de cores. Mas aqui, ó, esse padachim ambulante é base 15, né, pra ser uma skin bem peitinha aí pra gente também. Então já temos aí o PvP Melee, a skin flip também, e vai vir o Gacha de Flores pra gente. No Gacha de Flores, como eles anunciaram ontem na nossa atualização, mas o Gacha de Flores não vai vir como Gacha de Flores, e sim como coleta de fragmentos de personagem, onde vai ter fragmentos do Araia Chique. Então dá pra pegar isso Araia Chique com 15 a 20 mil diamantes, beleza? Então quem ainda não tem um Araia Chique e tiver interessado nele, vai ser uma oportunidade. Isso é mais barato que pegar ele pro fragmento em banner. Obviamente você perderia todos aqueles Fudge, mas se você dá 40, como eu falo, 400 sumos no banner, multiplica isso aí por gemas, né, por diamante, melhor dizendo. Você gastaria aí, sei lá, uns 30 mil, 35 mil, porque a gente tem a restituição, né? Normalmente pra quem dá 40 de áreas, a gente pega ele na faixa de 350 gemas com a restituição. Então você gastaria ali aproximadamente uns 33 mil diamantes, e sairia muito mais caro que uns 20 mil diamantes. Você perderia todos aqueles 300, 400 Fudge, mas pegaria aí com menos diamante também. Então tem o gosto do benefício aí bem parecido, e vai poder pegar tanto o Araia Chique, quanto outras recompensas que vai aparecer, que eu vou comentar semana que vem também. Além disso, nós teremos também os eventos da restituição do nosso Sukiô, né? Que normalmente vem aí na semana seguinte pra gente dar aquela flopada na primeira semana. Vai vir o Segredo de Pami, só que o Segredo de Pami não deve vir com o Sukiô, deve vir com a temática ainda dos dois últimos S, ou seja, já vai repetir pela terceira vez, né? Porque tivemos o Alono, então eles repetiram, e vai ter o Sukiô agora com a unidade nova, mas vai repetir que é o Abafka e o Cardio. Quem não pegou, não foi explorado, será o Abafka e o Cardio, mas eu acho muito difícil eles acrescentarem o Sukiô já na segunda semana de estreia dele no servidor, ok? E dê uma pausa aqui no vídeo, a galera lá no grupo do Zap do canal, que caso você queira participar, link na descrição de todos os vídeos, compartilhou que o Sukiô tá de boa, você tá atualizando e tá aparecendo o Sukiô lá, então pra quem tem esse receio que vai aparecer ou não, ele tá aparecendo também. E agora a gente vai pra terceira semana, é uma terceira semana que a gente ainda não tem muitas informações, não sei o porquê, mas a gente sabe que vai vir um retorno do Bunny da deusa Eris, né? Que é uma outra unidade que dispensa comentários, muito AP também, a deusa Eris. Já tem o meu veredito aqui no canal com esses upskills aqui, eu utilizo a minha, eu tô gostando, ela me traz boas vitórias, mesmo com esses upskills aí, razoável também, vou deixar o veredito dela e a review dela nos cards, como também as minhas primeiras impressões do Sukiô também, pra quem quiser ouvir as minhas opiniões. Outro detalhe também, é que a gente vai ter aí o grande mestre Sage nos duelos sagrados, né? Mas é apenas previsão, né? A gente vai ter que confirmar se ele realmente vai aparecer aqui pra gente, que tá anunciado que ele está nos dados do jogo, né? Pra quem fez aí o datamine, encontrou o Sage nos arquivos do game. Inclusive, ele já está, né? Aqui pra gente, então, mostra que ele poderá ser realmente acrescentado aí na nossa pool de invocações, e você indo nesse passo a passo, você poderá jogar com o Sage aqui no servidor global. Mas é isso, galera. Por enquanto, esse é o vídeo de hoje, com muitos spoilers, muitas informações. Caso tenha algumas informações a mais anunciadas aí pelo Gabatron no final de semana, eu passo pra vocês, beleza? Mas por enquanto, é isso. Vou ficando por aqui, e a gente se vê então no próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho